Bom dia, bom dia, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje meu excelentíssimo esposo Leandro trouxe uma receita de torta de maracujá, gente. Misericórdia mesmo, uma gordice de comer rezando. Ai, você come um pedaço e aí dá vontade de comer outro pedaço e aí você pensa assim, nossa minha dieta. Gente, ó, Thor debaixo da mesa, rosnando, porque ele quer pegar o ossinho da florzinha. Olha e não briga com a flor. Gente, a flor tá uma graça, crescendo e engordando igual a mãe. Gente, não vai ficar falando muito não, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Bora lá pra cozinha junto com o Leandro que ele vai ensinar o passo a passo dessa maravilha pra vocês. Não esquece meu like, hein? Eu sei que eu peço todos os vídeos, mas é pra fortalecer aqui o nosso canal. E não esquece também de compartilhar. Beijo aqui no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom, pessoal, pra gente estar fazendo a nossa torta de maracujá, nós vamos estar usando a polpa de dois maracujás. A gente vai estar usando 350 gramas de bolacha de maisena ou de leite, a marca da sua preferência. Uma caixinha de leite condensado, a marca da sua preferência também. Uma caixinha de creme de leite. Quatro colheres bem cheias de margarina ou manteiga, como vocês preferirem. Eu também vou estar usando dois pacotinhos de gelatina sem sabor. A marca é a gosto, tá? A preferência é de vocês. Aproximadamente 350 ml de água. Eu vou estar mostrando passo a passo da receita, tá ok, pessoal? Então, o primeiro passo, a gente vai pegar a polpa de um dos maracujás. Pra fazer um suco bem concentrado de maracujá. Tem que ser suco natural pra essa receita, tá ok? Vamos lá, então. Eu vou adicionar o maracujá. E o meu copo de água. Nós vamos bater essa mistura no liquidificador até formar um suco. Bom, pessoal, feito isso, a gente vai coar esse suco e reservar. Pra dar continuidade à nossa receita. Vamos lá, então. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa receita. Nós vamos pegar aquele suco de maracujá que nós já coamos. Vamos adicionar, vamos... Nós vamos pôr no liquidificador. Nós vamos acrescentar também o leite condensado. E vamos acrescentar também o creme de leite. E por último, a gelatina sem sabor. Pra quem nunca usou gelatina sem sabor, o que eu fiz, eu vou diluir os dois pacotinhos e um pouquinho de água morna. Não pode ser fervendo. Até ela ficar líquida. Gelatinosa, vamos dizer assim. Agora eu vou pôr essa mistura aqui dentro. E vamos bater tudo no liquidificador. Bom, pessoal. Dando continuidade à nossa receita, agora vamos fazer a nossa base da torta. Eu pus aqui no meu processador uma parte da bolacha. O meu processador é pequeno, não vou conseguir pôr tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte e depois eu faço o resto. Quem não tem liquidificador em casa pode usar, aliás, quem não tem processador em casa pode usar o liquidificador. Só não vai poder misturar a margarina junto. Aí o que vocês vão fazer vai ser processar ou triturar a bolacha, pôr em uma vasilha e misturar a manteiga manualmente. Deixa eu triturar minha bolacha aqui. Bom, na hora que vocês notarem que está bem esfarelada a sua bolacha, vocês vão jogar um pouco da manteiga. Eu derreti a manteiga para facilitar. Eu vou ligar novamente. E vamos bater para misturar a manteiga e a bolacha. Nós temos que ficar uma mistura úmida para não desmanchar a hora que a gente for montar a nossa torta. Montar a base na forma. Eu vou começar a montagem para mostrar para vocês, tá ok? Bom, eu estou aqui com a minha forma. Ela tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Ela é uma forma de fundo removível. Agora eu vou pôr aqui na minha forma a mistura que a gente acabou de fazer de bolacha e margarina. Bom, agora é só espalhar essa mistura no fundo da nossa forma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, feito isso eu vou levar essa mistura no forno por aproximadamente 5 minutos. Para dar uma crocância na massa. Bom pessoal, depois que vocês levaram a sua base ao forno por alguns minutos. Vocês deixam esfriar. Aí vocês já podem pôr o nosso recheio. Eu vou despejar o recheio aqui por cima da nossa base com muito cuidado. Bom, agora o que nós vamos fazer é levar essa torta ao freezer ou geladeira por aproximadamente a 4 a 5 horas. Ou até vocês notarem que a massa já está dura, feito gelatina mesmo. Assim que estiver pronto, eu volto para dar prosseguimento à receita, tá ok? Bom pessoal, o próximo passo nós vamos fazer a calda da nossa torta. Para isso nós vamos precisar de duas colheres de açúcar, uma polpa de maracujá e um pouquinho de água, um pouco mesmo, tá? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos misturar o açúcar com a polpa do maracujá e a água. Agora nós vamos mexer essa mistura até o açúcar diluir por completo. Tá? A hora que vocês notarem que o açúcar já está diluído, nós vamos levar essa mistura ao fogo. E vamos ao fogo baixo. Até levantar a fervura e deixar ferver por uns 4 a 5 minutos. Até levantar a fervura e deixar ferver por uns 5 minutos. Até levantar a fervura e deixar ferver por uns 5 minutos. Até levantar a fervura e deixar ferver por uns 5 minutos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.